Fala galera, bem-vindo ao meu canal, assuntor de mercado aqui, quem fala é Bruno Ferreira, professor de matemática, hoje no dia 6 de maio, quarta-feira, 6 horas, 15 minutos, vamos aqui falar a respeito do auxílio emergencial e algumas novidades que vem surgindo aí ao longo desta primeira semana do mês de maio, é isso aí, se você está gostando do vídeo, já vai se inscrevendo no canal, valeu? Bom, estamos aqui no portal do G1 Economia e ele vem falando a respeito do auxílio emergencial e o governo federal, ele lança uma nova ferramenta para o trabalhador saber o motivo da sua exclusão de ter aí o auxílio emergencial negado pelo aplicativo ou site da Caixa Econômica Federal. Então muitas pessoas tiveram aí o seu pedido de auxílio negado, ou seja, foram exclusos do sistema e não sabem porquê, não sabem qual o motivo, não sabem se digitaram algum documento ou alguma informação errada e simplesmente tiveram o auxílio negado e essas pessoas, a maioria delas de fato tem direito sim. Então vamos tentar entender qual é esse sistema e em qual ponto essa ferramenta vem para auxiliar as pessoas aí que desejam ter o ganho do auxílio emergencial para enfrentar essa crise que estamos vivendo devido ao coronavírus, beleza? Bom, os cidadãos poderão acompanhar todo o detalhamento dos pedidos como resultados, datas de recebimento, envios dos dados pela Caixa, a data prévia. Já falamos aí que a data prévia é um órgão, é um sistema do governo federal que faz a análise das informações de cada uma das pessoas que solicitam o auxílio emergencial. Além da motivação da negativa do benefício, a análise da segunda solicitação também poderá ser conferida. Então essas pessoas que tiveram o auxílio negado poderão entrar agora no auxílio emergencial de fato e tentar aí uma nova solicitação. Cerca de mais de 12 milhões de pessoas tiveram o auxílio emergencial negado. Então poderão tentar entrar no site novamente, no aplicativo e realizar o pedido mais uma vez, beleza? Então os trabalhadores que se cadastraram para receber o auxílio emergencial de R$ 600 e tiveram o seu pedido negado, eles terão uma nova ferramenta. Essa ferramenta será disponibilizada, ele já foi disponibilizado através desses dois endereços aqui de sites, da cidadania.gov e da consulta ao auxílio no próprio site da data prévia. Lá, os trabalhadores ou não, nem as pessoas interessadas e as pessoas que de fato precisam desse auxílio poderão acompanhar análises do pedido, assim como detalhes das suas informações e ver de fato o que está ocorrendo e por que o seu pedido está sendo negado. Então eu deixarei o link dessa matéria na descrição e você conseguirá encontrar esses dois links aqui para poder entrar e consultar aí o seu pedido, beleza? Bom, os cidadãos poderão acompanhar todo o detalhamento dos pedidos como resultados, dados de recebimento, envio dos dados pela caixa data prévia e vice-versa, além da motivação da negativa do benefício. Ou seja, se o seu benefício for novamente pela segunda vez negado, você receberá uma análise dessa segunda solicitação explicando o porquê foi negado, correto? E vai ser, pode ser conferido por você em tempo real. O portal já está no ar, então esses dois links aqui já estão no ar, já está disponível para aqueles que fizeram o seu registro e através das pesquisas do CPF, dos requerentes, vocês poderão consultar o que está de fato ocorrendo. De acordo com o governo, o objetivo é dar transparências ao procedimento de análise, processamento, homologação e pagamento do benefício. Então, se você está recebendo, tem um motivo. Se você foi negado o seu pedido, também tem que ter um motivo. Isso deve ficar claro, isso deve ser transparente, para que todos saibam quais são os seus direitos de fato, beleza? Bom, vamos ver aqui mais algumas informações. O lançamento da ferramenta ocorre em meio às grandes filas que vêm se formando em frente às caixas, às agências da Caixa Econômica Federal, inclusive também às casas lotéricas. Então, quando você passa em frente a uma caixa lotérica, quando você passa em frente a uma agência da Caixa Econômica Federal, aí pelo país, na sua cidade, você consegue ver aglomerados de pessoas, né? E isso deve se reduzir para o próximo pagamento, onde eles tentarão escalonar de uma forma mais tranquila, mais regular, para que esses benefícios não coincidam, ou seja, para que esses benefícios, principalmente não coincidam com o pagamento do Bolsa Família, que diminua esse aglomerado de pessoas, que sabemos que estamos vivendo um período de quarentena, e devemos ter um distanciamento social para evitar o contágio aí do coronavírus, tá? O Ministro da Cidadania esclarece as dificuldades na liberação do auxílio emergencial também. Então, muitas pessoas ainda que solicitaram a primeira parcela estão em análise e ainda não receberam a negativa, ou então se vai ser positivo, né? Se vai receber o auxílio de fato e não sabe o que está ocorrendo com essas informações que foram colocadas aí nesse aplicativo da Caixa Econômica Federal, beleza? Bom, os cadastros inconclusivos, como eu já disse aqui, cerca de 12,4 milhões de pessoas e brasileiros poderão refazer novamente aí a sua inscrição. E um novo calendário da segunda parcela, né? Que vai ser disponibilizado ainda esse mês, a segunda parcela, será anunciado provavelmente nessa semana, beleza? Bom, vamos ver aqui uma outra notícia que temos aqui na Câmara dos Deputados, é o site da Câmara dos Deputados. Existem alguns projetos, tá, pessoal? Alguns projetos que tramitam na Câmara dos Deputados Federais que vem aí na tentativa de prorrogar o auxílio emergencial de 600 reais por até um ano. É isso mesmo, vamos entender que essa matéria parlamentar justifica que crise econômica deve perdurar além dos três meses subsequentes previstos inicialmente para o pagamento do benefício. Então, alguns parlamentares, tá, inclusive aqui o deputado Rony, né, Rony Queiroz, do PDT, ele vem aí com um projeto de lei 2.222 de 2020, onde ele tenta prorrogar por mais três meses o benefício, né, de 600 reais. Bom, outros deputados também, como é o caso aqui do projeto de lei 2.365 de 2020, foi proposto por 10 deputados da bancada do PSOL e prevê que o auxílio seja concedido por nove meses. Já o projeto de lei 2.283, apresentado aí por 51 dos 53 deputados da bancada do PT, visa aumentar o período de concessão do auxílio emergencial para um ano. Então, alguns deputados querem prorrogar por mais três meses, outros querem prorrogar por mais nove meses, outros querem prorrogar por mais um ano, ou seja, a tentativa, pessoal, é de ajudar cada vez mais, né, em mais, em um período maior aí do tempo, para que esse auxílio emergencial atinja muitas pessoas e que atinja essas pessoas em o maior tempo possível, ou seja, em mais meses, independentemente de qual partido que é, se é do PT, PMDB, PDT, do PSOL, do PL, sei lá. Então, não tem nada a ver a bandeira. A tentativa é de ajudar as pessoas e prolongar aí esse benefício que vem aí num momento muito difícil, num momento conturbado que estamos vivendo. Então, quando a gente menciona aqui o nome do deputado e sua legenda, o seu partido, não quer dizer aí que alguém está levantando bandeira, ou que ele está interferindo no governo, ou que eles querem quebrar o governo. A tentativa é de ajudar a todos numa forma aí mais abrangente, beleza? Alguns deputados do PSOL também citam estimativos que o Brasil poderá passar por um período de recessão. Então, nesse período de recessão econômica, quanto mais dinheiro estiver injetado na economia, menor vai ser esse período de recessão. Por isso, essas medidas desses novos projetos, para tentar aumentar aí o tempo do benefício, beleza? Bom, e o projeto de lei que foi aprovado pela Câmara dos Deputados, foi aprovado pelos senadores, aquele projeto 833-2020, está nas mãos do presidente Jair Bolsonaro, onde ele vai ampliar aí a abrangência do auxílio emergencial para várias outras pessoas, e espera que ele sancione o quanto antes. Ele tem até o dia 14 de maio para sancionar, modificar o texto ou vetar. Estamos aguardando. Qualquer informação nova que surgir, iremos postar aqui no canal, para todos ficarem cientes do que de fato está ocorrendo. Inclusive, vai abranger aí pessoas menores de idade, incluindo pais solteiros e mães solteiras menores de idade, ou seja, adolescentes que não sejam casados, tá? Entre outras categorias, principalmente aí os motoristas de aplicativos, que dependem, né, desse auxílio agora, com a diminuição do fluxo de pessoa, de pessoas nas cidades, indo e vindo, beleza? Se você gostou do vídeo, comente, compartilhe, se inscreva no canal, ative o sininho. Falou, pessoal. Tchau, obrigado e até mais. Valeu!